Bom dia, meu nome é Hugo Fiori. Eu vou começar uma série de vídeos no canal sobre lava-louças, ou a gente devia chamar de máquina de salva casamento. Muita gente fala assim, a máquina de lava-louças não presta, a sua lava-prato, aquilo não limpa. Teve uma experiência ruim lá no passado com aquelas marcas antigas que tinham lava-louças pequenas, sabão de lava-louça ruim, tentava colocar detergente dentro da máquina de lava-louça. Não funciona assim, tem todo um ritual que você precisa colocar dentro da lava-louça. Então você precisa aprender a organizar as louças. Nós moramos em três pessoas em casa e vai fazer sete anos que nós usamos máquina de lava-louça e duas dessas pessoas, eu sou o terceiro, até hoje às vezes erra na colocada de louça, porque a maioria das vezes sou eu quem coloco. Isso é coisas que você vai se habituando com o tempo. A minha sogra faz cada coisa mirabolante dentro da lava-louça dela, que é uma coisa assim absurda, de como limpa. Então eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre sabão de lava-louça, como colocar as artimanhas, as pilhas, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, tudo relacionado a lava-louças. Esse primeiro vídeo é uma apresentação à história da lava-louça. louça. Começou, tem muito tempo, máquina de lava-louça. E é uma coisa assim, começou, tipo, meu tio usa máquina de lava-louça desde a década de 90 aqui no Brasil. Desde, se eu não me engano, da época lá da Brastemp Luxo, já tinha lava-louças com timer e lavavam super bem. Ela não tem segredo. Eu vou mostrar agora como a lava-louça funciona. Então a louça sempre precisa estar virada para baixo e ela fica jogando água para cima. Então ela gasta muito pouca água. Então uma lava-louça aí ela gasta em torno de 50 centavos a 80 centavos por ciclo de energia. Gasta em torno de menos de 20 litros de água. A minha gasta 12 litros de água nova. E o sabão de lava-louça. O sabão de lava-louça, desde que eu tenho lava-louça, eu venho acompanhando valores de... os valores do sabão. Antes o quilo custava 17 reais. Hoje o quilo do sabão em pó da lava-louça chega a custar 40 reais. Então assim, não... só que tem certas promoções e que acaba compensando comprar. Eu vou mostrar marcas, vou mostrar sabão e tudo isso que eu tenho em casa durante toda essa sequência de vídeos de lava-louça também. A gente vai colocando louça, você vai empilhando e vai entendendo todo o processo de como ela funciona. É simples. A água vem de baixo pra cima, ela aquece a água e fica jogando água quente na louça. E depois no final do ciclo ela aproveita o vapor que tem e seca. Cada lava-louça trabalha de uma forma diferente, mas de ciclos e tempos, mas no final das contas é sempre o mesmo processo. A água vem de baixo pra cima e lava toda a louça. Eu vou... pausar o vídeo aqui e vou mostrar a lava-louça. Tenho aqui o meu campo de guerra, cozinhei ontem à noite e a lava-louça. Então, o esquema da lava-louça é simples. Aqui dentro nós colocamos o sabão. Eu vou fazer um vídeo... eu tenho... eu uso o sabão em pó, onde ele próprio tem um medidor. E eu tenho um outro também que eu cheguei a comprar da Qualitá, em pastilha. É baratinho, saiu R$ 9,00, 25 unidades. Então, se você fizer um ciclo por dia, fizer 25 ciclos no mês, você pode usar uma caixinha dessa daqui por mês. Gente, isso aqui no frio é uma coisa maravilhosa. Então, como que funciona a lava-louça? Nós temos, no caso, as lava-louças grandes, que elas possuem dois cestos. Então, o cesto de baixo. Não tem necessidade. Você pode colocar o que você quiser da forma... prato em cima, panela embaixo, panela em cima. Então, coube. Está colocado da forma certa. Você pode colocar. Eu vou tirar ele aqui, que vai ficar mais fácil. Então, temos as duas hélices, chamadas de espargidor, se eu não estou enganado. O que acontece com isso aqui? Ela fica rodando e jogando a água por esses furos, de baixo para cima, e jogando a água na luz. A mesma coisa acontece com o cesto de cima. Então, ele também tem uma hélice aqui embaixo. E essa daqui, no caso, a Abrastemp de 14 serviços, ela traz esse cesto para acomodar talher. É um saco colocar talher aqui. Só que é a coisa mais prática do mundo de guardar os talheres quando eles estão aqui. Essa daqui, ela traz também uma hélice bem pequenininha para ajudar na limpeza dos talheres. Depois eu vou fazer um vídeo da câmera dentro da máquina, para a gente ver ela trabalhando também. Os cestos dela, é simples de encaixar. Tem duas regulagens de altura. E aqui embaixo, nós temos o filtro. Então, virou. O filtro está sujo. Porque eu acabei de guardar uma máquina de louça. Ó, água limpinha lá. E aqui uma sujeirinha dentro do filtro. Então, é só passar uma água e montar ele de novo. Que está tudo pronto para mais uma maquinada de louça. Eu vou pausar o vídeo e vou aproveitar e vou organizar essa louça que eu tenho aqui dentro da máquina. Exatos 12 minutos no relógio. A única coisa que não coube foi uma abertura de vinho, uma tampa, uma tábua. Essa panela, a Tramontina Lyon, ela não é recomendada na lava-louça, mas de vez em quando eu coloco. Porque quando ela sai da lava-louça, ela precisa fazer aquela hidratação. Que é colocar o óleo, deixar esquentar e deixar parado lá. Então, às vezes eu não quero fazer e eu não coloco. Temos aqui... A parte de baixo. Então, aqui embaixo da panela, que eu fervi leite do sítio, eu tenho um outro pote. Eu tenho duas taças de cristal. A fabricante das taças de cristal também não recomenda que as taças vão na lava-louça. Mas, existe uma regra na cozinha. O que não pode ir na lava-louça, não se compra. Tipo esse foezinho lindo, que tá destruído. Que vem naquele kit da Cacau Show. Diz que não pode ir na lava-louça. Toda vez que eu uso, ele vai. Louças. Pratos. Tem restos. Não aquele mundo de coisa, né? Isso é uma lava-louça e não triturador de alimento. Mas tem a sujeira. Tem sujeira. A hora que fechar, a gente precisa verificar se a hélice de cima não bate em nada. Não bateu. Aqui, então, eu tenho uma Marinex. Tem utensílios lá embaixo. Tem peneiras. Xícaras e copos. E a parte mais bonita. Tem talheres. As colheres não podem ficar... Usar cada espacinho, porque elas colam uma na outra. Elas ficam separadinhas. Já os garfos, ó. Eles podem ficar pertinhos. E as facas também, porque limpam. Aqui eu tenho facas e outras coisas também. Isso limpa tudo. Experiência própria. O que eu vou colocar pra lavar? Vou colocar uma dose grande de sabão, porque a louça tá suja. O que eu chamo de uma dose grande de sabão é o medidor que veio com a lava-louça. Que é o de 20 gramas de sabão. Aqui eu tenho o reservatório do líquido secante. O meu tá no meio, tá no número 2. Isso aqui ela libera no último enxágue, que ela também aquece. Pra ajudar a fazer as gotas de água escorrer e aí limpa. Então, fecha. Então, fecha. Ligou. Eu vou usar o pesado. E vou iniciar. Então, ela vai drenar. A água aqui pode ter caído. Ela tem outros ciclos. O aqua spray, que é a pré-lavagem. Então, ela joga uma água fria nas louças, pra você ir acumulando mais louça. O smart sensor, que seria um ciclo inteligente. É onde ela escolhe o ciclo que ela quer fazer. No fim das contas, ela sempre faz um ciclo longo. Teclas. Meia carga. Quando você tiver pouca louça, ela diminui de 20 minutos a meia hora o ciclo. Qualquer um dos ciclos. Menos econômico. O econômico, eu acho que é 10 minutos. Travar o painel. Então, se você trava o painel. Então, pra quem tem criança em casa. Você pode vir aqui e fazer o que você quiser. Que a lava-louça não para. Eu vou destravar. E tem o adiá início. Se você quiser que a louça fique pronta, por exemplo, daqui 4 horas. Daqui 8 horas. Daqui 12 horas. Abastecer secante. É uma luz que ela acende quando você precisa abastecer. E é aqui o que ela está fazendo. Lavando, enxaguando e secando. Ela não tem visor de tempo. Porque os tempos dela são muito longos comparados à anterior. É uma coisa que eu sinto falta. Mas não pode ter tudo na mesma lava-louça. Mas você coloca a lavar. E ela é absurdamente silenciosa. Ela ficou bem embutida. Então, cabe um dedo. Não cabe nada nas laterais. Então, ela fica bem silenciosa. Ela vai começar a lavar. Ela vai encher primeiro. E aí ela vai ligar. Ligou. Já está lavando. Se eu abrir aqui. A água já começou. A sujeira da água. Então, assim. Ela coloca um pouquinho de água aqui embaixo. E já está tudo molhado. E aí é só guardar. Ela vai liberar sabão na hora certa. Vai secar e vai te avisar. E vai desligar a hora que estiver pronto. Só vir e guardar. Então, é isso aí, pessoal. Dúvidas vão surgindo durante os vídeos e coisas assim. Deixem nos comentários. No Instagram. Eu respondo bastante perguntas também. E posto várias coisas sobre... No Stories. Quando eu estou cozinhando. Quando eu estou colocando a louça na lava-louça. Então, dá para acompanhar bastante coisa lá. Pelo próprio Instagram. Hugo Fiore. E é isso aí, pessoal. Até mais. E até o próximo vídeo.